A gente vai usar o conhecimento que a gente aprendeu para fazer uma crítica à herança. Notem, é muito importante vocês entenderem que eu não estou dizendo que eu sou contra a herança, certo? Não estou dizendo isso, não sou contra a herança. O que eu estou dizendo é que, em alguns casos, a herança tem prós e contras. Ela é um ótimo mecanismo de reuso, mas ela vai criar dependência, certo? Então, eu quero lembrar para vocês do Dependence Inverse Principle, que é um dos princípios de design. Onde ele diz que você deveria depender das abstrações e não das concretizações, certo? Olha só. Você pode imaginar que algum código é cliente de outro código de duas maneiras, certo? Ou eu sou cliente por instanciação, foi o que eu acabei de mostrar para vocês quando eu relaciono dois objetos. Um objeto se relaciona com o outro. Ou eu sou cliente por herança, certo? Então, eu sou herdeiro de alguém, não é? Então, eu sou um cliente por herança, tá certo? Uso da herança. Eu tenho dois usos da herança. Quando eu faço herança, eu faço herança porque eu quero uma hierarquia de implementação, ou eu quero uma hierarquia de comportamento. E é isso que é muito importante vocês entenderem. A herança, ela tem duas faces, certo? Duas faces. Uma das faces é, tem um código de cima que eu quero reusar embaixo. A outra face é, o comportamento de todo mundo que faz parte desse negócio, devia ser equivalente, certo? Então, a herança por implementação, é porque eu tenho alguma coisa que funciona de forma parecida com alguma coisa que existe, e eu quero reusar o código, certo? Então, a herança, nesse caso, é uma técnica de implementação. Eu quero pegar um comportamento da superclasse, e eu quero usar esse negócio e quero adaptar ele para o meu contexto, certo? O problema desse tipo de coisa é que você pode herdar comportamento não desejado, tá? Por exemplo, aqui está um exemplo de uma lista e uma pilha que é herdeira da lista, certo? O problema da pilha ser herdeira da lista é que ela pode reusar os métodos da lista para os propósitos dela, adicionar, só que ela vai manter métodos da lista que são inconsistentes com pilha, certo? Por exemplo, adiciona no início, tá certo? Não é consistente com uma pilha, certo? Tá? Adiciona no fim, é consistente. Remove no início, não é. Remove no fim, é consistente, Certo? Então, eu acabo herdando tudo e não aproveitando a forma que a pilha tem de resolver a questão, certo? Bom, eu quero que vocês façam agora, em OML, certo? Eu quero que vocês façam agora, em OML, uma solução para esse problema usando agregação. Vamos ver agora como é que a gente resolve a parada. Eu não sei se vocês fizeram assim, mas a solução deveria ser a pilha que agrega a lista, e não o contrário, certo? Porque é a pilha que usa os serviços da lista, certo? Então, a pilha agrega a lista e ela pode usar a lista para adicionar um elemento, remover um elemento, quer dizer, ela tem por dentro dela uma lista, mas ela só agrega, certo? Só agrega a funcionalidade. Uma outra forma que ela mostra que é recomendado é você só fazer uma pilha independente da lista, aliás, desculpa, não é não, aqui ele está botando uma outra anotação, eu pensei que era independente, mas não é. Ele colocou a anotação que a lista é um atributo, é aquela outra anotação ao invés de fazer a anotação da agregação, tá? Que a lista é um atributo da pilha. Então, eu estou agregando de qualquer jeito, né? Ou, na verdade, não necessariamente nesse caso, eu chamaria de agregação, tá? Não necessariamente, eu posso pensar nisso como sendo uma relação somente entre duas classes, tá? A diferença entre agregação e não agregação é semântica. Do ponto de vista da programação, não tem diferença, a diferença é semântica, sim. Herança de comportamento é diferente. Eu faço herança de comportamento quando eu quero que os caras de baixo se comportem como o cara de cima. É o que a gente chama de polimorfismo. Então, na verdade, eu não estou interessado tanto ou somente no reuso de código. Eu quero que o cara de baixo se comporte como se fosse o cara de cima. Certo? Então, aí sim, eu tenho uma hierarquia de especialização e generalização. O cara de baixo é subtipo do cara de cima. Certo? Como, por exemplo, o humano é uma especialização de mamífono. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas, lá nos princípios de programação, eu falei do Lyskov Substitution Principle, LSP, de Barbara Lyskov, que falou do Abstract Data Type, lançou o princípio de Abstract Data Type, e o princípio básico é, você tem que ser capaz de construir, quando você faz herança, quando você está pensando em especialização, você está pensando em subtipo, não tanto em reuso de código. Então, o que é um subtipo? Um subtipo é um cara que, dado que você tem um objeto da classe 1, certo? E O2 é subtipo de O1, e nesse caso na orientação a objeto seria Rd, certo? Eu posso pegar o código e substituir O2, O1 por O2, e o código vai continuar funcionando da mesma maneira. Isso não significa apenas usar herança, não, não é só usar herança, significa que o herdeiro nas funcionalidades do de cima tem que se comportar da mesma maneira e tem que acrescentar coisas novas, mas ele tem que continuar se comportando como o de cima. Ou seja, o código não pode quebrar, certo? Se você trocar pelo de baixo, certo? Então, oi? esse método de facilidade agregado de agregação é simples que substituir antes? Não, aqui não dá. Hã? Porque eu não consigo, o agregado, do ponto de vista de tipagem do Java, ele não pode substituir o agregador, certo? A gente resolve isso, eu vou mostrar, se você não quiser usar herança, a gente resolve isso com interface, mas não com agregação. Vamos pensar, primeiro, eu quero dizer o que não é isso, deixa eu só dizer o que não é isso e eu vou chegar na tua questão. O que não é, o que é um cara fazer isso errado? A pilha herdando a lista é fazer isso errado, certo? Porque se eu trocar a definição genérica de lista por uma pilha, ele não vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, você não está implementando o LSP, ok? Agora, para você fazer o LSP, você tem que ser capaz, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, você tem que ser capaz de declarar, é um polimorfismo, de declarar na classe de cima e instanciar na classe de baixo e saber que vai continuar funcionando o código que você previu, certo? Entendeu ou não? Ou seja, você definiu genericamente um cara, tá certo? E você instanciou o cara de baixo, tá? Eu declaro como de cima e instancio como de baixo e ele vai funcionar do jeito que eu estou prevendo que ele vai funcionar, certo? Isso é o LSP, tá? É você aplicar corretamente o LSP, mas não dá para fazer isso com a agregação, porque não tem como declarar de cima e instanciar o agregado, você entendeu? A agregação, ela serve para você reusar código. É uma técnica que você quer que o cara de cima reuse algum código do cara de baixo, tá? Você não está gerando um LSP, exatamente. Você poderia, se você quisesse, no caso da pilha, pensar num cara mais genérico dos dois e fazer esses dois herdarem esse cara mais genérico, tá certo? Mas ia ser meio, assim, o que seria um cara mais genérico? Seria um cara que não faria manipulação, certo? Por exemplo, no Java, tem, geralmente, tem os interfaces, mas você poderia pensar numa classe. O interator, que você pega o primeiro e pega o próximo, por exemplo, você poderia colocar algum genérico que tivesse essas coisas que todo mundo tem, certo? Você poderia fazer. Aí você conseguiria aplicar o LSP, certo? Mas não entre um e o outro aqui, tá? Entendeu? Então, o subtipo, ele se preocupa com o compartilhamento do comportamento, behavior sharing, certo? Se S é subtipo de T, S pode ser usado no lugar de T, isso é muito importante para você fazer uma herança correta. Então, a ideia principal é que as classes derivadas se comportam como as classes bases. Você só deveria usar a herança quando o herdeiro é subtipo da subclass, superclass. Só deveria. Você pode fazer de outro jeito em programação orientada ao objeto, você pode, mas você não deveria. Você não estaria usando o signo LSP. Tá? Então, a gente diz que o subtipo S conforma o tipo T, certo? Então, no modelo de objeto, o compartilhamento só é justificável quando existe um relacionamento verdadeiro de generalização e especialização, certo? E isso na pilha na lista não existe, certo? Por isso que estava errado. E aí, a gente deveria usar a agregação no lugar. Tá? Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco de como você faz isso usando um conceito em Java chamado generics. O generics, ele foi um conceito que foi criado em Java para tentar fazer uma espécie de mix. a ideia é a seguinte, às vezes eu quero fazer uma lista, mas essa lista não é de um tipo específico, certo? Eu quero fazer uma lista, mas essa lista pode ser uma lista de inteiros, essa pode ser uma lista de strings, essa pode ser uma lista de outras coisas, certo? O problema é como eu resolveria isso? Certo? Como eu resolveria isso? Uma solução seria fazer uma lista genérica e várias implementações de listas específicas em várias subclasses, tá certo? Mas o problema de você fazer isso é que você teria que reimplementar as mesmas coisas várias vezes. as operações de lista elas teriam que ser reimplementadas várias vezes. Então o que você quer na verdade é reusar a carcaça do comportamento e fazer a parte interna do negócio se especializar, certo? Bom, então a partir do Java do JDK 1.5 você pode usar um negócio chamado Generics que é uma solução do Java. Algumas linguagens tem umas coisas parecidas, tá certo? Pra você tentar resolver esse problema. O Generics ele é declarado entre maior e menor, certo? E ele permite que você crie coisas digamos assim que o comportamento externo esqueleto funciona de um jeito e você mexe a parte interna. Por exemplo, vamos ver Generics num vetor eu tenho aqui no eclipse eu tenho Se você pensar na classe Vector do Java A classe Vector Vocês já aprenderam a usar Vocês declaram Vocês declaram um vetor Declaram ele E vocês podem colocar Dentro do vetor qualquer tipo de objeto Então eu posso fazer um new Vector aqui E posso colocar Qualquer tipo de objeto aqui dentro E o vetor vai funcionar Só que suponha Que eu quero fazer um vetor Que tenha todas as funcionalidades do vetor Mas que eu digo assim Bom, se for um vetor de inteiros Eu só quero colocar inteiros Se for um vetor de números reais Eu só quero colocar números reais Então na verdade Eu quero especificar O cara que vai dentro do vetor Certo? Então para fazer isso Foi implementado um tipo de vetor Só uma coisa Oi Pode colocar dois tipos diferentes Sem o generics Sem o generics Pode colocar qualquer coisa Por exemplo Por exemplo Nesse vetor aqui Nesse aí Eu posso botar um inteiro Depois uma string E depois outra coisa Para botar É Você pode Tá? Quando você usa isso aqui O que que é isso aqui? Isso é um generics Certo? E eu estou ensinando para vocês A ser cliente do generics Eu não vou mostrar hoje Como é que você Monta um generics Tá? Mais para frente eu mostro Mas o generics É uma solução intermediária Pelo seguinte Eu estou dizendo Que eu tenho um vetor Tá certo? Só que eu uso um generics Integer Tá certo? Dentro da implementação Do vector Todo lugar Onde o vector Quiser Especificar O tipo de dado Que ele está mexendo Ele vai botar A referência Para o generics Tá? Significa que agora Esse vector Que funcionava De uma forma geral Ele vai poder Funcionar de uma forma Específica Tá certo? Ele vai funcionar De um jeito Customizado Certo? Isso Eu comecei a falar agora Porque essa é uma forma Intermediária De você fazer Uma espécie de LSP Porque você tem Um comportamento geral Que você está esperando Mas você queria Fazer algum tipo De coisa específica Dentro desse esqueleto geral Então às vezes A solução não é nem agregar A solução é você Montar um generics Em alguns carros Tá certo? Mas hoje eu ainda Não vou mostrar Como é que monta a generics Generics eu vou mostrar Mais pra frente Hoje eu só quis dar Uma pitada Até porque Vocês usam generics Na É No trabalho Tchau 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 Tchau